Prazer Seu destino A ponteiro cai E conheci a dor Ao som dos tambores Vesteja os louvor Oh, oh, oh Tem luz a riqueza Cortejo de luz O brilho do olhar Com luz O vento alastra Acende a chama na cadeia Vai tromejar Tem lua cheia Tem luz a riqueza Cortejo de luz O brilho do olhar Com luz O vento alastra Acende a chama na cadeia Vai tromejar Tem lua cheia Tem belê matando É melóia Tem lua heróia Oh, mãe guardiã Senhora do povo Deu ser esperança Ao nosso povo Seria Para luz que não temia O brilho do som da floresta Ao entravescer O sudooso palácio Onde gritava o axé Eu de joelhos lhe peço perdão Corre em seu rosto Um pranto de amor Negra mulher Ela Te plantou pra favela Canta engenho da rainha Meu brilho de contas Meu querer O vento que sopra E limpa, benita É de ginga É de angola A lua heróia Eu de joelhos lhe peço perdão Tenha a nossa vez O vento que sopra E limpa, benita É de ginga É de joelhos lhe peço perdão Desperta rainha Giga matando Nas folhas do sonho A minha lembrança Vamos lá Ver a era a morte Nessa imensidão Usei o mar Da ilusão Afiganizei Afiganizei o meu destino Apontei o caso E conheci a dor Ao som dos trabores E festejo louco É a origem da rainha É boa É luz a riqueza O beijo de luz O brilho do olhar contos O vento alasca Aceita a chama na cadeia Vai progredar Tem lua cheia Tem luz a riqueza Vem com as baianas Tirando o brilho do olhar contos O vento alasca Aceita a chama na cadeia Vai progredar Tem lua cheia Beberê matando Ela é oia De lua e oia Oh, minha mãe Senhora do fogo Desesperança Ao nosso corpo Sentiu No caminho que não teria Ouvir O som da floresta me dar de ser No santuoso palácio Hoje Deita pra você Eu te joelho Eu te joelho Eu te peço perdão Tome o seu gosto No branco de amor Negra mulher Bateia Bateia Canta em cheio da rainha Meu filho de contas Meu querer O medo que sopra E limpa medita É de xinga, é de angola É de xinga, é de angola É de angola Eu te joelho Eu te joelho Eu te joelho Eu te joelho O medo que sopra E limpa medita É de xinga, é de angola É de angola Oia, 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 é Oia, 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 é Oia, 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 oia Oia, 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 oia Oia, 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 oia oia, 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 oia e! O que é isso?